Não, com o povo da escola Cheguei em casa agora Eu tava sozinha não, viado Eu tava com o povo da sala Eu tava com o computador porque eu apresentei um trabalho hoje Porque... Aí eu... Peraí Vodka Meia garrafa de vodka Sozinha Absolut É mais... É foda Não, é porque Absolut é mais barato que Smirnoff aqui É mais barato que Smirnoff aqui Absolut Vou traficar Absolut Meu amigo Tem as garrafas de 3 litros Os bichos... Os bichos gigantes assim Véi Eu subi a rua morrendo de dançar E eu fiquei conversando com o povo dentro do ônibus Perguntando... Claro, eu não tenho muito medo de transporte A área de ônibus era andando É, se tivesse mototax aqui eu seria muito feliz, certo? Porque não tem... Imagina um mototax no Canadá Eu ia ser muito feliz, sério Nada Eu apresentei um trabalho sobre o Silvio Santos Silvio Santos Eu vi... Eu mostrei o vídeo pro povo da sala É que... É que a gente tem que falar sobre alguém muito famoso do país da gente Não Eu tinha a opção de escolher Agora ela é odiada internacionalmente, certo? Tem coisa mais foda Acaba dia 18 E dia 19 eu volto Hoje é dia 5 Consegui Consegui quarta-feira 150 Tá quanto aí o dólar? Caralho, sério? 1,92 Caralho, que merda Na casa do meu amigo coreano Eu passei a noite bebendo com o meu pai no Sky Ele botando a cerveja, na webcam e eu botando a vodka E o... E o povo falando merda atrás com ele, ele sem entender porra nenhuma Ele sem entender por você também Sério? A louca Sério? Caralho, que merda, velho O povo aqui arrota de boa, assim, sabe? No restaurante o povo arrotando Aí eu fico Se liga, que foda Twister Você nunca jogou É mais barato É porra nenhuma nesse caralho Olha o meu cabelo como tá grande Daqui a 14 dias 14 dias Sim Olha o meu cabelo como tá grande O busto tá grande pra caralho também Sabe quanto eu tô pesando, velho? Eu tô pesando 55 quilos Eu nunca pesei 55 quilos na minha vida Certo Eu nunca pesei 55 O máximo que eu pesei foi 54 Ela não gosta Não, é porque... Quem? É... Eita, porra, esqueci Sei lá, caralho Capa Fotos de capa Da minha mesma Hoje é aniversário De porra nenhuma Quem porra é aniversário hoje? Então é aniversário Ninguém é aniversário também Tem a apresentação da passo a passo Por que, viado? Por que? Por que? Ah, tá Aham Ah, tá